Fala galerinha, bem vindos a mais um vídeo e esse aqui é o da pequena grande Londres para quem não me conhece, eu me chamo Bruno e hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona o delivery ou bem dizer o e-commerce aqui em Londres, eu fiz algumas compras na internet já tinha feito na Amazon, só que eu fiz pela conta de um amigo, então acho que não era tão válido mostrar para vocês e sim, olha só meu cabelo, o que a gente fez, a gente vai postar o vídeo, a gente vai ficando meio louco aí nessa quarentena e do nada eu falei assim, Luana, tira a tinta do meu cabelo aí que vai ficar branqueta Né amor? Então, vou mostrar, eu fiz algumas compras de utensílios de cozinha, né? para fermentar pão, pedra para molar faca, coisas que no Brasil é sim o zóio da cara mas o que eu quero mostrar nesse vídeo é como funciona mesmo a parte de compra e como é rápido as coisas, né? Porque assim, eles estavam me dando um prazo de dois dias a quatro dias úteis para a entrega do produto eu comprei na quinta-feira de madrugada, hoje é sábado de manhã e chegou no sábado então tipo assim, sábado não é dia útero e chegou no sábado então isso aconteceu também com o dia que eu comprei na Amazon, chegou muito antes do previsto então isso é um lado bem positivo outra coisa também, você fica meio receoso, eu comprei num site totalmente alternativo que não é conhecido, que é focado em produtos de cozinha e meu, tudo certinho, e eles falam também que a devolução funciona muito bem então se você não gostar do que você comprou, você pode devolver sem problemas nenhum vamos fazer, abrir a caixinha aqui? bora lá então então galera, vamos abrir a caixa eu estava assim, com uma... com... um pouco desconfiado porque o preço estava tipo, absurdamente barato porque assim, estava com umas promoções muito, muito boas e como eu não conhecia o site, nunca tinha ouvido falar a gente fica meio... meio cabreiro, né? mas ó, chegou mesmo então, primeira coisa ah, tem algo que vai vir depois, se não me engano, é aquelas espátulas eu comprei umas espátulas, não tinha lá, vai vir depois bom primeira coisinha que eu comprei para fermentar pão de fermentação natural isso aqui se chama Benetton gente, isso aqui no Brasil é um absurdo custa em torno de 50, 60 reais estava custando R$14,99 e na promoção, estava por... R$4,99, né? por R$4,99 aí eu já fiquei meio assim, porque eu entrei em outros sites e a base era esse valor mesmo e além disso ele vem com a redinha ó, para você tampar, fermentar pincelzinho isso aqui é muito legal então, beleza leio isso aqui R$4 vai dar para fazer bastante pão e o pincel dá para fazer maquiagem também, tá gente? ó, para essa base aí a outra coisa que eu comprei foi a pedra se eu não me engano a pedra foi R$12,00, né? uma coisa assim ó, uma pedra dessa no Brasil R$300,00, R$400,00 é uma pedra para molar super fina ela é R$3.000, R$8.000 então essa aqui é uma das melhores pedras para molar faca deixa a faca igual aqueles ninjos ó então, você tem os lados aqui vem com a borrachinha gente, olha isso aqui passa a mão chega a polia isso aqui é para polir a faca se a Luana mexeu o saco você já sabe, né? tô brincando se eu aparecer com o olho roxo você já sabe amor, não vem as espátulas mesmo aí pessoal lá no site estava assim você comprar R$40,00 e a partir de R$49,00 taxa de entrega é gratuita então, não paguei a entrega e como foi a minha primeira compra eu tive 10% de desconto então, eu tive que comprar R$55,00, né? por isso que eu comprei tanto panetão e aí, esse aqui é para eu começar atender minhas encomendas aqui em casa porque fora do trabalho eu vou fazer comida em casa para vender minhas massas então, eu comprei meu cilindro manual para fazer macarrão artesanal em casa chegou o playground do garoto aí, agora a gente vai fazer massa em casa e isso aqui foi o que mais me deixou assim e amor é bem construído pega o peso isso aqui que me deixou mais de cara ainda mas isso aqui tem que tirar a proteção para não riscar eu já estava achando que era defeito já pode devolver gente, isso aqui custava R$28,00 estava por R$14,00 e ainda eu tinha R$10,00 então vocês tem noção que o cilindro de fazer massa em casa custou R$12,60 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 uma hora de trabalho é isso aí então bom pessoal era só para vocês fazer um unboxing um day vlog com vocês e mostrar mais ou menos como funciona logo que hoje vai ter mais compras principalmente da da doida aqui porque essa aqui adoro mentira até hoje não chegou nada meu aqui eu estou comprando bem mais que ela isso é verdade comprando bastante mas estou comprando coisas para trabalhar aqui então assim que a gente for fazendo as coisas a gente vai mostrando para vocês o vídeo curto e é isso aí galera é boa semana nenenzinho foi um garfinho veio um garfinho também é isso aí então pessoal o vídeo fica por aqui espero que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like e quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho na gastronomia me segue aí no Instagram vou deixar aí embaixo para vocês e a gente vai se falando isso aí até mais e 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